Bem pessoal, boa tarde para vocês, boa noite ou bom dia, não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa aula de vocês, mas dando continuidade às aulas de farmacologia 1, nós iremos falar aqui para vocês dos mecanismos gerais dos fármacos. Esses mecanismos gerais dos fármacos, eles podem ser de dois tipos, de duas naturezas. Eles podem ser de tipo específico e de tipo inespecífico. O que vai diferenciar vai ser a forma como o fármaco irá se ligar ao seu componente, seja ele um receptor ou não aqui. Quando falamos de uma ação inespecífica, ou seja, aqui, nesse tipo de ação, não há uma... ...faz diretamente... O que vai fazer o seu encaixe, seja por meio de possibilitar uma organização, ou por sua solubilidade, ou por sua tensão... ... ... ... ... ... ... O que acontece é essa ligação que vai ocorrer, essa ação que vai ser gerada e a que vai produzir os processos de laboratório e uma desorganização celular direta, seja no organismo do indivíduo ou sobre micro-organismo, aonde se fala que irá agir de forma específica. O exemplo para vocês é o que está listado aqui, está posto aqui no slide, é sobre as aminoacridinas que são antibióticos, que têm efeito bacteriostático, que apresentam sua ação através do seu pH, ou seja, através do seu grau. Qual é o seu efeito de ponte sobre esse tipo de micro-organismo? Agora, quando nós falamos, está para vocês, de ação específica, nós estamos falando aqui de uma ação em que o fábaco, ele apresenta uma estrutura, ele se apresenta estruturalmente específico, para determinados tipos, ou seja, para determinadas ligações que vão ser feitas com um receptor ou com um receptor específico, ou seja, a ligação desse fábaco se dá diretamente, ou seja, se ele encaixa, se dá diretamente ao seu receptor específico, ele não fica assim, vamos colocar a nuvem, então, ele já se encaixa de forma direta com o seu receptor, e essa recepção, e essa ligação, essa interação, ela pode ser feita através de vários mecanismos. E no caso das enzimas, elas podem ser feitas de três tipos, ao fábaco ele pode ativar uma enzima, ou seja, aqui quando a gente fala da ativação, tá? Sobre as enzimas, o fábaco aquele pode fornecer íons... ... 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 E com isso, eles são ativados e ativam determinados tipos de enzimas. No caso da inibição possível, a inibição é mais fácil, ela pode ter dois tipos de enzimas. Quando ela inibir em cima, ela se caracteriza principalmente pelo equilíbrio da enzima e o fármaco inibidor. E com isso, eles são ativados e ativados. E com isso, eles são ativados e ativados. E com isso, eles são ativados e ativados. E com isso, eles são ativados e ativados por substâncias que vão deslocar os individuais nos seus centros antigos. Um exemplo que a gente sempre utiliza é no caso das intoxicações com o nano-fosforado. A unibir em cima, ele vai reativar, é o reativador da cetilcolinosterase, que faz com que o indivíduo volte até os estímulos nervosos funcionando. Agora, o segundo tipo é o tipo do antagonismo. O antagonismo pode ser feito de cinco maneiras. O antagonismo químico, funcional, fisiológico, farmacológico e metabólico. Quando falamos de antagonismo químico, o antagonismo químico é quando o antagonista interage quimicamente com o agonista. E assim... E assim, nós podemos estar inativando aqui, o meio da diospetácea, como no carro do corpo, do féril, do chumar, e que é por meio de reação dessas enzimas, principalmente com seus grupos teóricos aqui, como o antagonismo químico, ele consiste então de uma reação química direta entre o antagonismo e o antagonista, produzindo primeiro um complexo relativamente inerte, por exemplo, reação interagente, esquelante, composto aglomerado, metálicos, tóxicos, ou um complexo com atividade fisiológica diminuída, como por causa das reações entre o tiosulfato de sódio e o cianeto, dando aqui um produto de toxicidade reduzida. O outro tipo é o antagonismo funcional, é aquele que ocorre entre dois agonistas que atuam sobre o mesmo sistema inzimático, mas em sentidos opostos, no desencadeamento de determinada resposta celular. Muito bem. O outro tipo é o antagonismo funcional, é aquele que ocorre entre dois agonistas, mas eles se manifestam em efeitos opostos, e esses efeitos opostos são mediados. O outro tipo é o antagonismo funcional, é aquele que ocorre por uma ação seletiva sobre sistemas celulares diferentes. Esses agonistas não são, na verdade, um antagonista verdadeiro, eles não se antagonizam reciprocamente. O outro tipo é o antagonismo funcional, é aquele que ocorre entre um agonista e seu antagonismo funcional, sendo que o último retorno impede o efeito causado pelo primeiro. O outro tipo é o antagonismo funcional, é aquele que ocorre entre um agonista e seu antagonismo funcional, Portanto, o antagonismo farmacológico, ele pode ser visto de duas maneiras, de forma competitiva e não competitiva. Quando eu falo do antagonismo competitivo, presume-se que o agonista e seus respectivos antagonistas atuam sobre receptores comuns. Espera-se que sua estrutura química seja complementar a dos seus respectivos receptores. É diferente da do não competitivo, porque, no caso não competitivo, os agonistas e os antagonistas atuam sobre locais diferentes e não apresentam para o texto químico, coisa que nós verificamos muito no antagonismo competitivo. Então, nesse tipo, no caso do antagonismo não competitivo, o agonista se liga ao receptor. Já o antagonista, ele combina-se com outro local, mas estreitamente que esteja relacionado com o seu receptor, impedindo, assim, a produção de um efeito causado pelo agonista, quando este ocupa já a ligação ou encaixe com o seu receptor. E, por último, nós temos o que chamamos do antagonismo metabólico. Nesse tipo de antagonismo, ele não ocorre em reação química direta entre o metabólico e seu antagonismo. Na verdade, o que nós observamos aqui é que o antagonista é um análogo estrutural do metabólico. ... 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 Aqui temos o que chamamos de antimetabólicos, que esses antimetabólicos, eles podem ser gerados de duas formas, eles podem ser gerados de uma via clássica ou de uma via não clássica. Quando falo de antimetabólicos clássicos, são aqueles que apresentam, ou seja, no caso dos antimetabólicos clássicos, são aqueles que apresentam uma índice da semelhança estrutural com os metabólicos normais. Por que? Porque eles resultam na substituição exotérica de apenas um ou dois átomos ou grupos metabólicos essenciais. E eles podem ser, no caso dos antimetabólicos clássicos, eles podem ser de duas maneiras, eles podem atuar de duas formas, ou como inibidores enzimáticos, ou causar uma síntese. Obrigada. 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 e em uma boa diversas criações enzimáticas, tá? Você continua na rua, na linha metabólica, metabólica do metabólico manual, diferente da incorporação imaculóica emocional, porque na incorporação imaculóica emocional, o corpo de metabólico pode percorrer uma sequência inteira da reação metabólica, ouviu, ouviu. A та USD a www.soben restoreby.com, ouviu, 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 ouviu. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.